Agora que eu te encontrei, não vou te deixar jamais, nunca mais, nunca mais, escuta só. Uh, 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 uh Fez a beleza em forma de mulher Da cor do verão, do samba no pé É a alegria que contagia Sabe o que quer Tava cansado de te procurar Foi um milagre, amor, você chegar e me conquistou Meu mundo mudou Contigo sou forte, hoje tenho um norte Antes apenas um moleque, travesso da sul Viciado no seu corpo Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Me lambuza pra você, fez esse som Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Me lambuza pra você, fez esse som Dos seus beijos o sabor Do seu corpo o calor Descobri, conheci Encontrei o amor Fez a beleza em forma de mulher Da cor do verão, do samba no pé É a alegria que contagia Sabe o que quer Tava cansado de te procurar Tava cansado de te procurar Foi um milagre, amor, você chegar e me conquistou Meu mundo mudou Contigo sou forte, hoje tenho um norte Antes apenas um moleque, travesso da sul Viciado no seu corpo Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Minha musa pra você, fez esse som Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Minha musa pra você, fez esse som Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Minha musa pra você, fez esse som Você tem o que mexe comigo e faz seu catio Me lambuza de batom Minha musa pra você, fez esse som 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 Minha musa pra você, fez esse som